Fala, coach! Deixa eu te falar, existe uma habilidade que todo coach precisa ter. Tomara que você veja amor no que eu vou te falar. Eu posso falar isso com propriedade. Até onde eu sei, ninguém no Brasil, talvez no mundo, tenha feito mais coachs viverem de coach do que eu fiz através da profissão coach, dos nossos treinamentos. Não tem. Eu posso falar grosso sobre isso. Se tem, tá chegando perto da gente. Porque é muito diferente formar um coach e fazer o cara viver de coach. São coisas diferentes. Eu amo as duas, né? Eu formo coach e faço coach viverem de coach. São coisas diferentes. Só que é o seguinte, nem todo mundo topa pagar o preço. Pra você viver de coach, existe três elementos. Então pra eu ter sucesso no que eu quero, primeiro eu tenho que ter clareza do que eu quero. Eu tenho que saber o que eu quero. Então vamos dizer que você saiba. Eu quero viver de coach. Eu quero ser um coach animal, que faz diferença na vida das pessoas. Segundo ponto é eu tenho que saber como que eu consigo ter isso que eu quero. O que que eu preciso ter pra poder ter aquilo? O que que eu preciso fazer pra poder ter aquilo? E terceiro é topar pagar o preço. Eu preciso topar pagar o preço. Porque não adianta eu saber. Ah, eu sei que eu quero viver de coach. Ah, eu aprendi como que vive de coach. Mas eu não topo pagar o preço. Então tem que ter as três coisas. E o que eu vou te ensinar agora é uma coisa que você precisa topar pagar o preço. Porque isso vai te ajudar a ser um coach melhor. É claro pra mim, quando eu olho meus alunos, vários deles hoje são referência no Brasil. Vários. Como o Eric Arruda, como Dani Teixeira, Aline Sopper, Ronaldo Geraldi. Alguns como treinadores, outros como palestrantes, outros como coach. E quando eu olho pra eles, eu penso assim, cara, o que que esses coaches tem em comum? Existem várias coisas em comum, mas tem uma que é muito forte. O coach pra fazer sucesso, pra transformar um cliente em fã, cara, uma coisa que ele precisa ter, e não tem como fugir disso, ele tem que ter empatia. Ele tem que saber se colocar no lugar da outra pessoa. Ele tem que entender que a dor dele não necessariamente é a dor do outro. que o que pra ele é simples, pro outro pode ser muito pesado. Ou que pro outro é simples, pra ele é muito pesado. Porque é nos dois lados, né? Eu preciso compreender que quando o meu coach me conta uma história, além do não julgamento, o que ele tá me trazendo que pra ele é simples, eu não posso lidar com o meu coach sobre os meus olhos, através dos meus olhos. Eu tenho que lidar com o meu coach através dos olhos dele. Uma boa definição de empatia tem várias, mas uma boa definição de empatia é saber vestir as calças ou o sapato do outro. Deixa eu colocar o sapato do outro pra saber onde dói, qual é o calo, onde que aperta. Esse é o ponto da parada. E quando a gente fala de empatia, é muito massa hoje poder falar de coaching, não por achismo. Talvez você saiba disso desde setembro de 2018, faz as contas aí, né? Eu leio um artigo científico, um paper, todos os dias, que envolve ciência, neurociência, evidência científica de coaching, de inteligência positiva, de psicologia positiva, de mente, de humor, de ansiedade, de depressão. Eu leio todo dia alguma coisa sobre bem-estar, mas com base na ciência. Tem muito mais artigo de coach que você possa imaginar. E um desses, disso que eu li, que na verdade nesse caso não foi nenhum artigo científico, foi um livro. Eu vou deixar pra você na descrição qual foi o livro que eu li sobre isso. Na verdade é um livro sobre mindfulness, sobre presença plena. O que que se descobriu recentemente pela ciência? Que se eu tiver um tomógrafo, né? Se eu tiver vendo meu cérebro por dentro em funcionamento, que aliás, você sabe disso, né? Deve ter uns 30 anos pra cá, vai, que a gente conseguiu começar a investigar o cérebro por dentro em funcionamento com a pessoa viva. Antigamente não se conseguia. A pessoa borria, aí eu fatiava o cérebro dela, investigava, só que isso não trazia pra gente efetivamente o conhecimento que a gente tem hoje, quando passou a ver o cérebro da pessoa funcionando com ela viva. E a gente tem uma estrutura dentro do cérebro chamada Ínsula, com tomógrafo, com qualquer equipamento que meça a nossa atividade, o que que ela vai fazer? A Ínsula vai se acender todinha quando você estiver conectado em empatia com alguém. Quando você entra em estado de empatia com alguém, a tua Ínsula se ilumina toda. A lógica sobre isso é que se a minha Ínsula se ilumina, né, quer dizer que provavelmente, e quando eu falo provavelmente, né cara, você tem que entender isso, né? A neurociência ainda é muito nova, né, 30 anos é ontem em termos. Então muitas coisas a gente, talvez o cérebro seja um dos maiores desafios da ciência, né? Então em tese, qual foi a conclusão que se chega? Que a Ínsula está relacionada ao caráter da empatia. Beleza, Jerônimo, então agora me ensina como que eu dou um trato, um brilho na Ínsula aí, pra eu poder gerar mais empatia e me conectar mais com meus clientes, me importar mais com ele, fazer ferramentas melhores e ser um coach melhor. Bom, segundo o livro Mindfulness, baseado em duas evidências científicas, o que acontece? Quanto mais eu desenvolvo a minha Ínsula, mais eu tenho potencialidade de entrar em empatia com as pessoas. E qual é uma forma incrível de desenvolver essa sua capacidade através da meditação, da Mindfulness, da presença plena, da atenção plena. Jerônimo, então você vai me ensinar a meditação agora? Claro que não, eu não vou te ensinar a meditação num vídeo, embora eu faça, seja um praticante, eu não vou te ensinar num vídeo do YouTube, né? Mas eu quero que você entenda, se você é coach, quer viver de coaching, quer fazer diferença na vida das pessoas, uma forma incrível de você mostrar que você se importa é evoluir a você próprio, né? E como que você evolui a você próprio? Talvez a meditação seja um ótimo caminho que vai te ajudar, entre outras coisas, a gerar mais empatia com os teus coaches e, consequentemente, vai te ajudar a ter mais o quê? Mais conexão e ser um coach melhor. Cara, ser um coach dá trabalho. Aliás, na verdade, ainda não. Ser coach é fácil demais. Agora, ser um coach que vive de coach, pode ser um coach que muda a vida das pessoas, que é extremamente bem remunerado por isso, isso dá trabalho. Você tem que querer pagar o preço. Eu posso te mostrar o caminho, mas você tem que topar pagar o preço. E por falar em caminho, nesse exato momento, quando esse vídeo estiver indo no ar, né? Tomara que você esteja vendo ele logo, tá aberto as inscrições pro workshop Viver de Coaching. Um workshop onde eu vou te ensinar o caminho que eu segui pra sair do zero, ganhar confiança, conseguir meus primeiros clientes pagantes, lotar minha agenda, ter fila de espera, largar o emprego que eu não era feliz e viver totalmente de coaching. Vou te mostrar o caminho, o passo a passo que eu segui, e eu e milhares de alunos que eu já ensinei esse caminho, sair do zero até viver de coaching. Vai ter um link aqui na descrição pra você clicar nesse link, cair lá no workshop, se inscrever de graça e assistir. Mas ele fica no ar por pouco tempo, tá? Então clica agora, o mundo é dos que falam, dos que fazem, clica. Se estiver fechado, se inscreve na lista de espera, pra quando tiver de graça de novo eu liberar pra você. Fechado? Gostou do que eu trouxe pra você? Curte! Se eu trouxer mais coisa com base em evidência científica, você gosta de aprender coaching baseado em evidência científica? Então dá o seu curtido aqui, comenta comigo na descrição, me mostra que vale a pena a gente se esforçar, trazer livro, fazer pesquisa pra trazer pra você. Me deixa saber. Abraço, clica no link, se inscreve lá e vamo!